Parabéns aí à delegada Silvana, que pediu também a emenda parlamentar da delegada Adriana Costa. É importante, né Solange? Duas delegadas, uma virou deputada federal e trazendo verba para a Trindade na segurança. Isso é verdade, é muito importante para a cidade, né? Parabéns. Olha, agora nós vamos acompanhar o que aconteceu nas rodovias dos Romeiros. Sim, o asfalto da rodovia dos Romeiros virou palco para a grande caminhada da fé. E a nossa repórter, Erika Lohani. A ferrujinha, né? Que eles falam lá, né? A ruivinha do microfone amarelo canário. É com você, Erika Lohani. Olá, Gleison Vilela. A rodovia dos Romeiros virou palco para a 31ª Grande Caminhada de Fé, considerada uma das maiores apresentações teatrais a céu aberto do mundo. Para retratar a vida, a paixão e a morte de Jesus Cristo. Mais de 500 artistas participaram das sete estações da Via Sacra. A grande caminhada de fé foi organizada pelo Grupo Desencanto de Teatro. coordenado pelo Amarildo Jacinto e esteve presente no evento o prefeito de Trindade, Marden Júnior, o deputado estadual Cristiano Galindo e o secretário de Cultura, o Arley Lopes. E quem estava lá presente pôde acompanhar tudo de perto. Acompanhe conosco os melhores momentos. Amarildo, quantas pessoas entre artistas e figurantes estão atuando nesta encenação aqui hoje? Então, olha só, nós temos 452 atores e atrizes, né? Desde criança ao mais velho, que eu tenho meninos de 3 anos. E tem o senhor Anô, que está com 84 anos. E nós temos 108 na produção, que é na desmontagem, na montagem, na colocação, em toda a produção de espetáculo. Então, nós temos um volume de gente muito grande. Lá atrás, nós tivemos a primeira participação de bailarinos. Aqui, nós temos bailarinas. No sexto painel, o pessoal do sexto painel já está posicionado. Enfim, eu acho que está um espetáculo bacana. De manhã, foi aquela chuva de bênçãos que encheu de força, de alegria. Nossa, mas firme. Há alguma novidade ou alguma alteração aqui nessa apresentação do espetáculo deste ano? Então, caminhada de fé, ela começou primeiro, segundo e terceiro painel, foram completamente diferentes. As cenas foram deslocadas e automaticamente se tornaram muito populares para o entendimento do povo. Então, você pode ver, nós começamos com Jesus na entrada, no domingo de Ramos, a entrada de Jerusalém. Logo depois de Jesus, nós tivemos a conspiração já no primeiro painel. E isso inovou, foi legal, foi interessante. O sermão da montanha foi para o segundo, a ceia foi para o segundo. O que tinha no terceiro, acabou. Então, nós tivemos um movimento de soldado, que foi um movimento denso. E logo depois, a prisão de Jesus no terceiro. E quarto, nós inovamos na direção de Judas. Nós tentamos inovar com tambores, com batidas, com colocação com muito efeito de fumaça. É assim, por diante. Foi uma encenação muito linda. O pessoal tudo ficou encantado. O que significa realmente a Páscoa para o Senhor? Olha, passagem, mudança de vida. Nós estamos hoje num mundo muito difícil, muito complexo. E eu acho que a gente precisa rever nossos valores. A gente precisa começar a envolver nesse tipo de movimento e trazer a população a participar conosco. Porque precisamos de melhorar, precisamos de crescer. Tanto acidente, tanta coisa, tanta coisa ruim no mundo, tantas pessoas cometendo coisas ruins. A gente precisa trabalhar o bem. E caminhada de fé é isso. É o bem, é a graça, é a beleza, é o estudo, é o envolvimento na evangelização. Deixa uma mensagem para quem está assistindo o senhor lá no De Olho no Social. Olha, venha estar conosco. Participar de caminhada de fé é, além do mais, um trabalho de arte, cultura, turismo e religiosidade do povo goiano. E é isso que nós estamos precisando. Olha, o Jornal de Olho no Social é tudo para nós. Porque a imprensa local é o que faz a gente, é o que divulga, é o que trabalha. E vocês estão de parabéns, porque leva a imprensa verdadeira, é um trabalho verdadeiro, é notícia bacana. E isso é fantástico. No mundo de fake news é preciso realmente ter gente de casa, de valor, gente que trabalha pela verdade. Obrigado, gente. Vocês são demais. Obrigada. Isabel, como que você se sente no dia tão importante fazer essas encenações aqui para a população? Eu sinto tão bem que eu estou até rupiando aqui. Você vê tanto que eu me sinto bem. Eu me sinto muito feliz e eu amo participar, sabe? Tem muitos anos que eu já não sei quantos anos que eu já perdi as contas. Eu amo, eu amo. Eu choro lá no sétimo, eu choro de verdade. Lá no fundo da minha alma. O que é a morte de Jesus Cristo para a senhora? É a ressurreição para nós, né? Ele morreu para nos salvar, né? Nós, pecados nossos, né? Como será que comemora essa data tão importante que é a Páscoa? Ai, muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Eu me sinto muito feliz. Eu acho muito bom essa Páscoa. O ator Cleoni Felício, que representa o personagem Caifás, fala um pouco da 31ª Caminhada da Fé. Os mil anos e ainda continuem cantando a todos que vêm assistir, né? É muito importante para a gente estar aqui neste momento, onde cada um de nós deixa sua casa, seus lares, seus afazeres, para estar aqui divulgando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus significa para o Senhor? Tudo, tudo, tudo. Apesar de estar fazendo o personagem aqui, onde eu tenho que crucificar Jesus, né? Levá-lo até o Calvário, mas a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa estar contando essa história para várias e outras gerações. Você está aqui acompanhando toda essa encenação, o que você está achando? Emocionante. É a segunda vez que eu venho, participo e cada vez é um brilho, é uma magia. É maravilhoso. Muito emocionante mesmo. Eu vi aqui que você estava encantada, né? Observando a encenação. É, a gente se emociona, né? Em viver o momento, reviver, na verdade, todo aquele momento que Jesus vivenciou naquelas épocas. E a gente ter o privilégio de viver tudo isso hoje é muito bom. Deputado, a cidade se orgulha dessa encenação, já que é o maior espetáculo do mundo feito aqui nessa rodovia. Com certeza, a Trindade se destaca no cenário nacional, aqui com essa encenação, uma encenação muito bonita, que toca nossos corações. Acabamos de passar aqui para um painel que mexe muito conosco. Eu tenho certeza que essa encenação é feita com muito carinho. E a população trindadense, quem vem aqui visitar, os homeiros, se sentem aí representados com a encenação belíssima. Agradecer ao Grupo Desencanto, ao Estado de Goiás, através da Goinfra, da Seduc, que ajudou tanto nesse espetáculo. A Secult também ajudou muito. Então, todas as secretarias envolvidas, nosso prefeito Mardin, que fez um belíssimo trabalho. E o resultado é isso, um grande espetáculo. A gente veio aqui observando o rosto de cada um, é muito emocionante, né? Muito emocionante, várias pessoas, as lágrimas vieram aqui hoje, porque vê essa retratação sendo representada com fidelidade, e a gente fica realmente emocionado. Estar hoje vendo aqui toda essa encenação, tudo maravilhoso. O que a Páscoa significa para o Senhor? Olha, a Páscoa, além da ressurreição de Cristo, é um momento muito importante para nós cristãos. E a gente participando dessa encenação da vida, paixão e morte de Jesus, a gente ressignifica a nossa vida. A gente ressignifica de modo em ser cada vez, cada vez, cada dia que se passa, ser melhor do que o dia anterior. Então, para nós é um momento muito especial. Eu, enquanto secretário de comunicação, estar aqui fazendo essa cobertura com toda a nossa equipe da Prefeitura, vocês que, no Jornal de Olho Social, sempre acompanhando, e todas as emissoras de televisão, levando a vida, a paixão e a morte de Jesus, não só para Trindade, não só para Goiás, mas para todo o país e todo o mundo. Pois é a maior encenação ao ar livre do país. Prefeito, a Prefeitura de Trindade apoia e incentiva este evento aqui, principalmente por ser um dos pontos altos que acontecem em Arrumaria do Divino Mãe Eterno, né? Olha, a Prefeitura está aqui como parceira, Grupos em Campos, que faz essa apresentação aqui belíssima. E já na sua 31ª edição, tendo aí o apoio do município, apoio do Governo do Estado, todos nós juntos, unidos, para que a gente possa fazer uma festa cada vez mais bonita. Aqui, a encenação, por mais que seja a 31ª, mas cada uma delas com emoção diferente. E esse ano, nós estamos vendo aqui, é um tempo diferente, um dia que conheceu chuvoso. Mas, apesar disso tudo, a população está aqui, as famílias estão vivenciando esse momento. Nós temos o privilégio de poder estar aqui mais um ano, ao lado desse Grupo de Encantos, ao lado de todas as famílias trindadenses, dos visitantes romeiros que vêm até a nossa capital da fé. A cidade se orgulha, né? Dessa linda encenação feita aqui. O orgulho da nossa cidade, com certeza, está na capital da fé, tendo aqui explícito toda a sua trajetória, mostrado a trajetória de Cristo, aqui, as margens da GEO 060. Então, para nós, um privilégio muito grande. Agradecemos a todos esses que trabalham juntos, para que faça acontecer uma festa bonita como essa. Tudo isso feito em céu aberto, né? É, maior feita em céu aberto, maior apresentação às margens da GEO. Então, nós temos uma grande referência, trindades sendo projetada para o Brasil todo, e a imprensa do Brasil acompanhando. Isso, para nós, é um privilégio muito grande. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. O programa já está chegando ao final, viu? Olha, sábado o programa vai ao ar, às 18 horas. Domingo, ele vai ao ar, às 19h30. E quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, seu canal Promessas. Canal, Rede Capital, né? De Comunicação, seu canal Promessas. Canal 32.1. Quero despedir, Solange? Sim. Eu deixo um beijo grande no coração de cada um de vocês que nos assistem. E que Deus venha estar abençoando a vida de cada um de vocês. Abençoando o lar, a família. Trazendo... Que Deus venha estar trazendo muito amor, paz, alegria e felicidade em cada vida, em cada lar. Amém? Amém. E que Deus venha dar o suficiente para você sobreviver. Deus Pai Todo-Poderoso. Ele cuida da sua família. Tenha fé que tudo vai realizar no tempo de Deus. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Música... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma